Oi pessoal, tudo bem? Já estamos aqui, estou esperando vocês para a gente começar mais uma live, mais um trabalho. Hoje a gente vai fazer essa peça aqui, ó. Deixa eu ver se vai aparecer alguém aí. Estão por aí? Deixa eu virar aqui. Já tem gente, hein? Vai me falando quem está aí. Enquanto isso eu vou arrumando aqui a posição na câmera. Oi Ana, tudo bem? Beijo, oi Luciane, Solange. Vocês querem um cafezinho? Hoje está gostoso para tomar café, está frio, né? Quem mais que está aí? Solange, quem mais? Oi Nildinha, tudo bom minha querida? Solange Fiorio também, tudo bem? Oi Michelle. Oi Fabiana, boa tarde. Fabi Casotti está aí, a Maria Aparecida da Praia Grande, a Ana. Está tomando café também, Solange? Está gostoso, né? Oi, que legal. Está fazendo fisioterapia, Nildinha? Ó a Rosiane Padilha aí também. Vamos ver se a gente vai conseguir bastante gente hoje, né? Então, eu estava mostrando para as meninas. Oi Carla, tudo bom? Hoje a gente vai fazer esse porta-chave aqui, está bem bonito. Oi Sueli, tudo bom? Sueli chegou aí também. Sueli está fazendo peças lindas com a técnica que ela aprendeu nas aulas online, né Sueli? Ó o ateliê da Renata Aventura, seja bem-vinda. Oi Valentina. Oi Elisandra. Obrigada Fabiana. Fabiana já compartilhou. Obrigada, viu? Para todo mundo que já está compartilhando. Enquanto as meninas vão chegando, vou mostrar algumas peças para você. Ó a Michele Rossi. Oi Michele. Seu quadro está indo hoje, viu minha querida? Michele foi quem ganhou. Ó a Lé, Márcia Alves. Ó. Essa semana eu vou mostrar para vocês de pertinho. Dá uma olhada por mim nessa placa aqui que eu fiz. Está vendo? Ai, a técnica é muito boa mesmo, Sueli. Muito legal. Oi Creuza. Tudo bom? Deixa eu melhorar a conexão aqui. A conexão está fraca. Ó a Adriane Trevisani. A Carla também compartilhou. Obrigada, viu, Carla? Oi Antônio Gralho. Antônio Gralho curtiu aí, que eu vi a foto dele. Ó o Jussu Figueiredo. Maria do Socorro também compartilhou. Obrigada, viu, querida? Obrigada para todo mundo que está compartilhando. Semana que vem já vai estar chegando para você, viu, Michele? Ó. Dá uma olhada nessa que eu fiz. Oi Eliana. Tudo bom, querida? Ó. Ficou legal. Vocês conseguem ver as palavras escritas aqui, ó? Parece que está do contrário, gente, mas não está, tá? É a posição da câmera, tá bom? É, esse ficou bem bonito. Queria mostrar para vocês também. Ó, esse é o que a gente vai sortear hoje do pessoal que assistiu semana passada, né? Ai, obrigada, Gilza. Isso, Cristiane. Seja bem-vinda, viu? Vamos pintar, né? Porque fazer artes é bom demais. Ó, acho que vocês viram, né? A caixa da Dolce Gusto. Olha que graça. Ah, essa aqui já tem em dono, tá? Ó. Dentro fica legal também. Isso, gente. Vamos compartilhar. O projeto de hoje é esse aqui, ó. Esse porta-chaves aqui, ó. Tá vendo, ó? Ah, é seu? O que é seu, Antônio Grado? O que você quer? Tá vendo, ó? Esse aqui é o de hoje que a gente vai fazer. Oi, Jussara. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Tá frio aí em Porto Alegre? Olha, Denise, a Tânia Jardim, a Cássia Pires também chegou. Boa essa caixa, né? Só um minutinho, gente. Um é... Peraí que eu tenho que falar aqui com meu marido. Uma é Sedex. Ah, pequena. Isso, pronto. Que ele vai no correio pra mim. Ah, em caminho sim. Isso. Olha, gente. Essas aulas aqui, essas caixas aqui, foram das aulas passadas, né? Oi, Luz de Pedras Alves, de Portugal. Seja bem-vindo. Obrigada, viu? Ó, Rosa de Teresina. Ó. Essa aqui é uma das caixas. Eu tenho aula disponível pra quem quiser fazer, tá? Vai, Sueli, vai ter o kit da peça, sim, tá? Já vou mostrar pra vocês. E essa também tem uma aula aqui, ó. Essa técnica dessa peça aqui, que a Sueli tá fazendo várias... Peças dessas. Fica bem bonito, viu? Ah, tá calor em Porto Alegre? Ó, tem gente de pelotas. Tem bastante gente aí. E as aulas que a gente vai fazer, meninas? Eu fiz até um vídeo mostrando pra vocês, que é essa técnica aqui, ó. Ai, que legal, Jussara. Você ganhou um presente, né? Da Art Country. Fiquei feliz, ó. Eu vou ensinar esse daqui nas aulas online, tá? Uma das peças é esse daqui. Esse aqui eu vou ensinar na quarta-feira que vem, tá? Quem tiver interessado em fazer essa aula, me manda mensagem, que eu dou mais detalhes, tá? E a outra peça... Essa... Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. É esse gaveteiro aqui, ó. Que eu vou ensinar pra vocês. Tá vendo, ó? É esse gaveteiro forrado com tecido, tá? Então, ainda tem algumas vagas. Natal tá com 27 graus. Calor humano, verdade, né? Ó. Ele é todo forrado de tecido, tá vendo? Aqui em cima tem umas flores de feltro, que eu vou ensinar na aula também. E hoje eu também vou dar uma dica dessas flores de feltro, tá? Então, é esse aqui, tá? Esse aqui vai ser no dia 6 do 7. Então, quem tiver interesse em fazer essa aula... Obrigada, Eli. Só me manda mensagem que eu dou detalhes, tá bom? Do horário tudinho. E é um grupo pequeno, então é gostoso pra gente fazer, tá? E aquele love a gente vai fazer num... Porta-chaves assim, ó. Num quadro desse. Uma palavra assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Desse jeitinho. Aí eu vou ensinar a fazer as emendas, tudo. Vocês vão ver, vai ser legal. Oi, Kátia. Mas tá aí, né? Ó, a Sueli já garantiu a vaga dela, a Kátia também, né, Kátia? Já garantiu pra fazer essas aulas. Vai ser muito legal, tá? Denise de livramento, tá calor, né? A caixa rosa, é essa aqui? Deixa eu pegar pra você. Alguém pediu pra mostrar de novo. Essa daqui, ó. A gente fez no tom de lilás na aula. Ficou muito legal. Obrigada, Tânia. A Tânia também compartilhou. Obrigada, viu, gente? Vamos compartilhar. Eu queria saber compartilhar aqui pra mim, mas eu não consigo. Na minha página. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, tá aqui, ó. Vou compartilhar também. Pera aí, que aí eu já deixo o meu computador compartilhar. Compartilhar. Pronto. Já foi. Agora a gente já vai poder começar. Compartilhar nas sonhinhas do tempo. Isso. Prontinho. Já compartilhei agora, tá? Então, vamos começar hoje, gente? Já conversamos bastante. Tá? E vamos compartilhar. Tá? Conto com vocês, tá bom? Deixa eu tirar aqui o meu computador. Pôr aqui no chão. Prontinho. Então, como eu disse pra vocês, meninas. Você quer a do love? Como é que você faz, Tânia? Me manda mensagem, amor. Tá? Que assim que eu acabar a aula aqui, eu já explico direitinho pra você. Tá bom? Oi, Lucimara. Isso, gente. Vamos compartilhar, tá? No final da aula, eu vou sortear esse daqui, que foi o da semana passada. Tá? Quem compartilhou semana passada, vai ter a chance de ganhar esse aqui que a gente fez. E já teve gente fazendo essa técnica, que ficou bem bonito. Já me mandaram. Oi, Angela. Tem problema não, meu amor? Depois você assiste, tá? Então, hoje, a gente vai fazer essa peça aqui, ó. Tá? Então, quem compartilhar, vai ter a chance também de ganhar. Tá bom? Não esqueçam de compartilhar, tá? O Antônio Gralho falou que quer ganhar. Compartilha aí, Antônio. A Nelly também compartilhou. É isso aí, tá? Então, eu vou deixar a peça aqui. E aí, o kit pra essa peça, gente, vai o quadrinho, esse aplique love aqui, no varal, que tá um doce, um dengo. Gente, é muito bonito, viu? Olha a Tereza do Chile. Um beijo, viu, querida? Luciane Demetrio, Sônia Moeda. Isso. Vai a bicicleta, esse aplique aqui, ó, da luminária, tá? E as flores e essas folhinhas de feltro, tá? Eu vou ensinar vocês como se faz essas flores aqui, tá bom? mas não esqueçam de compartilhar, tá, gente? Tem que compartilhar pra poder ter a chance de ganhar, tá? Ó, o aplique é assim, ó, dá uma olhada. Se vocês verem assim, dá pra ver que é love, ó. Tá dando pra ver? Deu pra ver, né? Olha que lindo. Tá vendo? É uma gracinha. Eu pintei de vermelho, mas vocês podem pintar de outras cores também, tá? Ó, o outro aplique é esse, que a gente vai usar. E esse daqui também. É, Fátima, você também quer? Pois é. Então, vamos lá, gente. Vamos compartilhar pra ver se mais gente acompanha a aula aqui, tá? Obrigada, Andréia. Obrigada. Eu vou baixar aqui a câmera pra ficar mais fácil, tá? Pra vocês enxergarem, tá bom? Então, vamos lá. Vou baixar aqui, tá, gente? Tá, gente? Tá, gente. Tá, gente. Ah, Michele. Então, quem sabe, né? Vamos ver, quem sabe. Isso, gente. Vamos compartilhar. Deixa eu abaixar aqui a câmera. É, aquela patina ficou legal. Tá quase terminada aquela peça. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu abaixar mais, peraí. Isso. Pronto. Deixa eu ver se vai ficar. A gente não tá querendo ficar. Oi, Rita. Rita Bragança da África do Sul. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda, viu? Você que é prima da Magna, não é? E tá a Rita Araújo aí que compartilhou também. Sejam bem-vindas todas, tá? Então, pra começar, meninas, A gente vai começar com esse Passar umas duas de mão De bege antigo, tá? Esse bege antigo é da True Colors PVA. Tá bom? Ó, eu, patinga de Minas Gerais Tá aqui também. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. E obrigado, pessoal, que tá compartilhando, hein? Lembra que pra poder participar do sorteio Tem que compartilhar, tá, meninas? Escreve aí que compartilhou pra mim, tá? Quem compartilhou, escreve. Então, ó, pra pintar A gente vai usar aqui essa buchinha, tá? É, as aulas da Articulture São muito boas mesmo, viu? Eu já molhei. Deixa eu melhorar a conexão Pra ficar mais fácil. E aí, meninas, Na Mega Eu vou estar no 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 estande da ArtCountry, tá? Então, quem for na Mega Vai lá me ver Vou estar na Quarta E na sexta-feira Insinando umas peças lindas Que já estão prontas, tá? Eu vou ver se semana que vem Eu consigo Mostrar pra vocês As peças que eu vou Estar ensinando lá na Mega Tá? Elas estão lindas Isso, a Kátia compartilhou A Lucimara também A Márcia Muito bem, meninas Então, vamos lá, tá? Sem segredo, lembra? Tá? Com a buchinha é facinho, né? Não tem segredo a gente pintar Então, vamos lá Oi, Thelma Seja bem-vindo Marilda tá aí também Então, vou ver se na semana que vem Eu mostro as peças pra vocês Da Mega, tá? Pra vocês verem o que a gente vai fazer lá São peças bem bonitas E vão estar disponíveis os kits lá, tá? Esse kit Dessa aula aqui Que a gente tá fazendo Também vai estar disponível No site da ArtCountry Eu deixei até Pra vocês verem Você compartilhou, Andressa? Ai, que bom Obrigada, viu, querida? Acabou o café agora Luciane Eu deixei Na parte de cima Aí da live Eu deixei o site Da ArtCountry Onde vai ter o kit Dessa peça, tá? Pra quem chegou agora A peça que a gente vai fazer É essa daqui O kit pra essa peça Lá no site da ArtCountry Tá R$13,00, gente Preço super em conta, né? Dá pra fazer um trabalho Bem bonito Oi, Carolina Tudo bom, querida? Seja bem-vinda, viu? Tá? Então, deixa eu dar uma secadinha Aqui com o secador Enquanto isso Eu vou ver as mensagens De vocês Oi, minha Ela ficou bem bonita Essa peça Ó, vou botar pra você Ó Vou ver o teste Vai ter, Marilda Na Mega Sim, essas peças Agora Quem não tiver paciência Ou não vier na Mega Pode comprar Até no site, tá? Fica mais um pouquinho Isso, Patrícia Vamos sim Obrigada, Rodi Peraí Peraí, Tia Lange Pegada O que você Ó, Geisa Do Rio de Janeiro Boa tarde Boa tarde, Angela Alguém me perguntou Se no kit Vai os pininhos Não Não vão os pininhos Tá? A única coisa que não vai São os pininhos Nem o papel Porque Vocês podem usar O papel que vocês tiverem Ou Guarda-napo Tá? Chegou, Thelma? Ai, que bom Ontem eu fiquei preocupada E hoje de manhã Eu até esqueci De te mandar mensagem Que bom Que chegou certinho Foram dois kits Que você Pegou, né, Thelma? Vou dar uma lixada, tá, gente? As peças Elas já são Bem acabadinhas Mas Pra ficar melhor A gente vai dar uma lixadinha Um beijo Quem que me mandou Um beijo aqui, gente? A Alisandra Oi Oi, querida Ah, é mesmo, Cássia Ó, gente Então Pra participar Do sorteio Dessa peça Que a gente tá fazendo Hoje, tá? Tem que Compartilhar O valor, Adriana É 13 reais Do kit Tá? O kit vem Deixa eu mostrar Pra vocês, ó Um beijo Patelier Mari Artesanato De Tupã Um beijo, Mari Isso Tá? Chegou agora, Adriana? Então É o Beijo antigo Tá? Mas pode ser Qualquer Cor clara Pode ser mineral Tá bom? Obrigada, Carolina Por ter compartilhado E todo mundo Que tá compartilhando Viu? Marilda Freitas Também compartilhou Viu seu nome aqui Então vamos passar Mais um pouquinho De tinta Tá? Será que eu consigo Chegar em bastante gente Assistindo ao vivo, meninas? Dependo de vocês Compartilharem, viu? Convidarem os amigos De vocês Oi, Marlene Não, ó É beijo antigo Viu, Adriana Gomes Esse aqui é o Beijo antigo Tá? Ó Não é rosa não Tá, querida? As florzinhas São de feltro Thelma São de feltro Tá, amor? Então Dependo de vocês Tá? Convidar os amigos De vocês Pra assistir Acho que deve ter Algum lugar aí Que vocês Convidam os amigos Pra assistir Na hora de compartilhar Alguma coisa assim Tá? Conto com vocês, hein? E na parte De cima aí Da live Tem o site Da Art & Country Tá? Onde vocês vão Achar o O kit Tá? Dessa aula Se não tiver ainda lá Até o final do dia A Mônica falou Que vai colocar Tá bom, meninas? Eu não tenho certeza Se já tá lá Porque ela tá Numa correria Por causa da Mega Eu não sei Se ela já colocou Tá? Mas vai ser por lá Que eu acho melhor Pra entregar pra vocês Isso, Josiara Obrigada São lindas mesmo Essas florzinhas De feltro Viu? E lá na Mega Ela vai tá vendendo Também essas flores E tem também No site Da Art & Country Tá? Já vem cortadinhas Vocês podem comprar Elas prontas Ou cortadas Pra fazer Tá? É uma opção Também Eu gosto de muito Flor de papel Mas essa também É uma boa opção Tá, meninas? Obrigada, Cláudia Por ter compartilhado Eu vou secar Mais um pouquinho Tá, meninas? Meu Noel Também compartilhou Obrigadão Viu? Agradeço Vocês E Michele Tô linda Essas flores Ai, Luciane O Mário é mesmo Viu? Cuidado Oi, Tânia Michele Renter Tânia de Jesus Seja bem-vinda Não, Thelma O sorteio Eu vou fazer No final Tá? Eu vou terminar A peça Eu vou fazer O sorteio Uma vez Que quem tiver Tô sorteada Vai estar Assistindo Obrigada, Noel Obrigada, Priscila Na graça Você ouviu Isso, Thelma Quem sabe Você ganha, né? Se eu pudesse Eu presentearia Todo mundo Viu? Obrigada Simone Oi, Clenar Você tá boa Minha linda? Oi, Cristiane Tudo bom? A Ângela Rios Tá aqui também Seja bem-vindo Viu? Ó Pra quem chegou Agora A gente vai fazer Essa peça Aqui Oi, Ângela Ângela é de Cotia Tá? Tudo bem? A Ângela Oliveira De Cotia E tem a Ângela Rios Que tá aqui também Um beijo Pras duas Eu até peguei uma nova Mas eu tô usando ela Essa antiga mesmo Pronto Só mais essa mão agora Já vou secar E a gente vai começar Deixa eu enxugar Só limpar minha mão Aqui Ângela do Ceará Isso mesmo Oi, Daiane Daiane Prestes Tudo bom, querida? Oi, Aisha Seja bem-vindo Obrigada Viu, Flaviana? Obrigada Todo mundo que tá aí Vou ligar de novo, tá? Tudo bem, Daiane? Oi, Regina Vou bem Você, minha querida São verdade Viu, Thelma Muito gássica Só com a tinta Viu, quem me perguntou? Ó, Cristiane Eu gosto das Madeiras que eu uso Então eu vou direto na tinta Oi, Ana Quer também, Eliana? Oi, Ju Tudo bom? Oi, Ju Ajuda a Florace Tá aí Janaína Salvador Oi, Nilza Chegou, amiga Que bom Ainda tô no comecinho Pronto, melhorou a conexão, né? Oi, Nádia Tudo bem? Você quer, Adriana? Você quer o quê? A peça? Você quer o kit? Adriana Munir também Deve tá chegando nos seus kits aí, hein? Oi, Silvana Tudo bom? Miriam Miriam Correia Tudo bom, Miriam? Então tá bom Ó, o kit dessa peça, gente Vai tá à venda no site da ArtCountry, tá? O valor do kit pra essa peça aqui, ó Pra quem tá chegando agora E quem não viu na minha página É essa que a gente tá fazendo, tá? O kit com a placa Mais os apliques e as flores É R$13, tá bom? Você quer ganhar tudo, né, Adriana? Eu também, sabia? Então vamos compartilhar, tá, meninas? Vamos compartilhar Convidar os amigos pra assistir Pra ver se a gente Tem bastante gente aí assistindo Pra poder continuar, né? Fazendo os sorteios das peças E assim por diante, viu? Isso, gente Compartilha Bom, vocês perceberam aqui, olha Que aqui tem um falso ripado Tá vendo, ó? E é isso que a gente vai fazer Mas não precisa fazer nela inteira Porque na parte de baixo Eu vou colocar um papel de scrap Mas vocês podem colocar Guardanapo também Se vocês quiserem É, Darlene, você quer ganhar? Pra ganhar tem que compartilhar, tá? Obrigada, Ivani Que compartilhou também, viu? Então vocês podem colocar Guardanapo ou papel de scrap Eu resolvi colocar o papel de scrap Tá? Então Só pra gente ter uma noção aqui, né? Olha, de espaço Deixa eu riscar aqui Pra vocês verem Né? Qual a medida, Fátima? Vou mandar pra você Dessa peça, ó Pera aí Que eu já te falo Ah, a Uda também compartilhou Legal, Uda Ó A medida É 28,5 Tá? De largura Olha Olha, vai fazer 22 anos de casamento Alexandra Eu vou fazer 25 Estamos quase lá 28 por 16 Tá, meninas? É 28 por 16 Tá? O tamanho dessa placa aqui Então a gente vai fazer O falso ripado Só num pedaço dela aqui Vai precisar vir até embaixo Tá? Deixa eu pegar a minha faca Meu estilete Isso, pessoal Vamos compartilhar Pra mais gente Participar Oi, Ká A Kacedran aí Tudo bom? A parecida também compartilhou Tá? Então eu vou Marcar aqui De quatro em quatro Tá? Que é uma boa medida Aqui pra gente fazer Ó Vou riscar aqui Deixa eu pegar aqui Do meio Que é meio da época Ó Vou marcar Quatro Oito Doze Vocês estão conseguindo ver? Ó Obrigada, Sueli Que compartilhou Então se vocês compartilharem Chamarem os amigos Pra assistir Mais gente Vai poder Ver, né? E a gente vai poder Continuar Mandando pra vocês Certo? Ó Elayne Lisboa Também compartilhou É, Thelma Trinta e três Olha aí Tá vendo? Gente, olha Lembra como é o falso ripado Que eu expliquei pra vocês? Já? Já fez uma aula assim, né? Ó A gente pega aqui o Estilete, tá? Tem gente que faz a olho Eu só maquia aqui Pra vocês verem Uma distância de quatro Centímetros Cada um Pode ser de cinco Pode ser mais, tá? Você quer, Nildinho, Esse kit? Ah, ele fica lindo mesmo Viu, meninas? Fica bem legal Eu acho que vão ter Todos na Mega Ou vocês Quem não vai vir pra Mega Pode pedir pelo correio Ou quem não vai ter paciência Pra esperar, né? Então, olha, gente Não vou precisar vir até embaixo Porque se vocês repararem aqui, ó Oi, Marlene Ah, tá chamando a Marlene e a Rita Pra assistir Que bom Legal Obrigada Isso mesmo, meninas Se vocês chamarem suas amigas Vai ter mais gente participando, tá? Então, ó Ele vai ser só um pedacinho Depois aqui mais baixo Que vai ser onde eu vou colocar o papel Tá? Então, gente Vocês não podem deixar de ir lá No site da No site, não No stand da Mega Lá da ArtCountry, viu? Vai ter coisas lindas lá Tem muitos apliques novos, tá? Ó, gente É desse jeito Deixa eu virar aqui pra vocês verem Ele Deitado, tá? Ó Olha aí como é que fica Tá vendo? Você não conseguiu fazer Com o estilete, Cristiane Mas por quê? Tenta fazer de novo, querida Ó Tá na rua, Rosemary Isso, a Fátima também compartilhou A conexão tá fraca Vamos esperar melhorar um pouquinho Isso, agora melhorou, né? Um mais baixinho É menor que o outro Aí vai baixando, ó Tá dando pra vocês verem? Ó Acho que dá, né? Tá falhando, né? Agora melhorou? Isso Isso, gente Ó Tá bom, minha querida Vai lá fazer a feira E depois você assiste Oi, Zonete Ah, você já falou com a Mônica? Que bom Legal Isso, Cristiane Manda assim Manda pra mim Que eu vou dar uma olhada Tá? Pega uma madeira Pra quem quiser treinar, gente Pega uma madeira Um pedacinho De MDF E treina Se você ficar com medo De perder a peça É só uma questão de treino Viu? É, Daiane Eu queria que tivesse festa Vamos ver, né? Falei pro meu marido Fazer uma festa surpresa Pra mim Ó Tá? Não precisa ir até embaixo Tá bom? Oi, Melissa Tudo bom? Logo vai chegar Seus kits Aí também Viu? A Melissa Acho que uns Três kits Né, Melissa? Pra fazer As peças dela Depois tem que mandar Pra mim, hein? Pra mostrar Viu? Com ele assim Ó Dertado Tá? Ó E esses vão ficar Mais embaixo Então vamos lá Já fiz Ó Certo? Tá vendo que ele vai Caindo aqui, ó É, Célia Pela primeira vez Seja bem-vinda Viu? Lembra A Irene Me mandou uns porta-chaves Que ela fez com as rosas Ficou bem bonita Oi, Sandra Geronazo Faz e me manda Tá? Bom Então agora a gente Vai fazer o sombreado Tá, meninas? Pro sombreado É verdade, Kátia É verdade, viu? Quem quiser fazer as aulas É muito legal É muito gostoso mesmo, né? Tem algumas meninas Que estão aqui assistindo Que são das aulas online E elas conseguiram fazer Peças bem bonitas O que que eu tô fazendo, Priscila? Tô fazendo isso aqui, olha Esse porta-chaves Viu? Tá certo, Melissa Ah, ó A Tironi também compartilhou Sério, Rose Tirou uma lasca do seu dedo? Tem que tomar cuidado, gente Pra trabalhar com estilete Viu? Mas É Fica muito legal Ó A gente vai fazer Agora O sombreado Tá? Pra isso A gente vai usar Esse aqui, olha Ai, sério Que pena, hein? Alguém me falou Que tá com tendinite E não tá podendo trabalhar, né? Não consegui ver quem era Passou muito rápido Ó Izonete de Vitória Primeira vez aqui Seja bem-vinda Oi, Priscila Tá, Lucilene As artes ajudam muito, viu? Ajudam muito Quem tá com problema emocional Sabe? Quando, às vezes, eu tô com alguma preocupação Eu venho trabalhar aqui Mexer Que eu esqueço da vida Dos problemas A gente esquece de tudo, tá? Então, ó A gente vai pegar um pouquinho Dá pra fazer O sombreado Com esse pincel aqui Tá vendo? Ó Com esse aqui Tá? Que agora Eu esqueci o nome Vocês acreditam que eu esqueci o nome? Ó, Letícia Pela primeira vez aqui Tudo bom? Seja bem-vinda Eliane também Primeira vez Todas são muito bem-vindas Viu? Essa tinta Na Na Art Country Ela tem bastante tinta da Acrilex Mas pode ser qualquer tinta parecida Tá, gente? Essa aqui é a Castanho Claro Da Decor Fix Mas pode ser qualquer uma Que seja nesse tom aqui De castanho Tá? Tenho certeza que da Acrilex tem Tá bom? Isso Chanfrado, gente Como que eu esquece, né? Esqueci Ó E só que eu vou usar o Pituar Tá? Que eu quero uma coisa Todo mundo tá me ajudando Obrigada, viu? Esse aqui, ó O Pituar Ele é da Keramique O número 6 Tá? Isso, gente Obrigada Viu? Lembrei Qual que é o nome do pincel Ah, cheia de Tendinite Bursite Ah, Nélbia Pois é Ó A Nayadete Do Chile A primeira vez que tá aqui Seja bem-vinda Viu? Então Lá na Arte Country Tem bastante da Acrilex Pode ser que lá na Eu acho que na Na feira Na Mega Ela vai levar Tá? Ju Eu vou na Mega Três dias Tá? Eu vou No dia 12 E no dia 14 Que é quarta e sexta-feira Eu vou tá trabalhando No estande Da Arte Country Tá? E na quinta Eu vou pra passear mesmo Pra ver as outras lojas Pra comprar algumas coisas Tá bom? Ó Esse é o pituá Que eu vou usar Tânia E você pode usar também O chanfrado Mas hoje eu não vou usar O chanfrado Tá? Oi, Rose Da Mariartes Do Rio de Janeiro Seja bem-vinda Viu? Hoje eu vou usar Esse daqui Tá? Ó Então Eu vou pegar Aqui um pouquinho Vou tirar Vou tirar bem Vou tirar até um pouco Aqui no pano E vou começar E começar a fazer O sombreado Aqui, ó Vocês tão conseguindo ver? Deixa eu ver Se eu consigo deixar Aqui pra vocês verem Ó O que eu vou deixar Vou baixar Um pouquinho aqui, ó Como se fosse Uma sombrinha Ó Tá dando pra ver? Ó Ó como é que fica Deixa eu ver se eu fazendo assim É melhor pra vocês, ó Aí ele vai sumindo, tá? Só pra fazer a sombra Deu pra ver? Eu fiz o corte com estilete, Valéria Tá? Ó Aí a gente só vai abaixando um pouquinho Pra tirar a marca Ó Vai como que esticando ele Tá vendo? Só um pouquinho de tinta Que eu peguei no pincel Deu pra fazer tudo isso Vocês tão vendo? Ó Aí a gente vem Como que varrendo ele Só pra não ficar a marca Porque eu quero que Ele morra devagar aqui Eu não quero marca No meu trabalho Oi, Annalice Ó a Samara De Teresina Seja bem-vinda, viu? Mas eu quero dar uma sombra também Nesse Nos ripados aqui, ó Nessas riscas, viu? Ana Paula É tudo questão de treino, tá bom? Boa tarde, Lisa Pega 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 Pedaços de MDF E treina, tá? Quanto mais treino Maior a chance E não pode ter medo Eu sempre falo pras meninas Das aulas online Que não pode ter medo Tem que Colocar a cara a tapa Como quem Por assim dizer, tá? Tem que fazer sem ter medo Tá bom? Não tem medo, Solange É isso que eu tô falando pras meninas Não precisa ter medo, tá? E treina Treina antes que dá certo Aí aqui, ó Eu quero também Aqui, ó Fazer um sobreado aqui no meio Mas eu também não quero que deixe a marca Eu vou Fazendo assim, ó E não vai ficar a marca Tá? Vamos lá E obrigado quem tá compartilhando Lembra que quem compartilhar Vai ter a chance de ganhar E quanto mais compartilhamento tiver Vai permitir que eu continue, né? Fazendo isso Então, Ana Paula Não tenha medo Viu, minha querida? Não pode ter medo E é questão de você não pegar muito tinta Se você pegar muita tinta no pincel Você vai fazer um borrão Vai ficar feio, tá? Então não pegue muita tinta Tá bom? E vamos compartilhar E se vocês também puderem chamar os amigos Pra assistir Eu também agradeço Viu? Ó Fica legal, tá vendo? Vamos convidar as amigas Essa tinta que eu tô usando no sombreado Eliane Eliane Duarte Que tá perguntando, né? É o castanho claro da Decofix, tá? Mas você pode usar o tom que você achar melhor Quem ganhou, Eliane? Foi a Michele Rossi Ela tá aqui assistindo a aula com a gente Pelo menos Ela tava, né? Isso, isso mesmo, Thelma Vai colocando aos poucos, sabe? Nunca muita tinta Quanto mais tinta você coloca O risco de fazer Um borrão é muito grande Tá? Ó, a Tânia também compartilhou Tá travado, Marilda? Será que é o de todo mundo Ou sou o seu? Porque pra mim aqui tá normal Viu? Tá? Agora a conexão tá um pouco fraca Vou esperar ela voltar Pra gente já... Isso, que bom Obrigada, Ângela Isso Obrigada, viu? Por ter compartilhado E aí se vocês compartilham Marcam suas amigas Aí vai ter mais chance de... Mais gente assistir Tá? Ah, obrigada, Rosana Obrigada O seu tá normal? Então tá bom Bom, gente Agora a gente vai usar O papel de scrap, tá? Esse daqui que eu usei Olha É o da Arte Fácil Da linha Buquê Tá? Ele é bem bonito É... Mas dá pra usar guardanapo Se você quiser Tá? Não, Marilda Ainda não foi o sorteio O sorteio vai ser No final da live Tá? Então eu vou recortar aqui Mais ou menos aqui Tá vendo? Tá vendo, ó? Aí a gente mede Mais ou menos, né? O que eu quero aqui E aí você pode cortar Com a tesoura Ou você pode É... Cortar Rasgar a mão, né? Oi, Maria Ó a Maria Que fez aula com a gente Também online Tá aqui Viu? Seja bem-vinda, minha querida Tá? Então eu vou recortar ele aqui, ó Pra vocês verem Aqui, mais ou menos Vocês podem cortar ele Meio assim Ondulado Tá vendo? Ó Vamos ver se vai dar certinho Aqui Isso, Renata Compartilha Porque aí mais gente Pode ganhar Tá? Ó Deixa eu pôr aqui Pra ver se vai dar certinho Ó Tá vendo? A gente vai colocar aqui Ó Vai ficar legal Tá vendo, ó? Mais ou menos assim Tá? Fica bem legal Assim, ó O que vai ser hoje Cátia Ó É esse aqui, ó Esse porta-chaves Aqui, ó Vai ser esse porta-chaves Tá? A gente já fez a parte Do falso ripado Já fez as sombras E agora a gente vai colar aqui Tá? Um papel de scrap Tá bom? Ó Aqui mais em cima E aqui mais embaixo Tá bom? Vai tá na ArtCountry Sim, Solange O kit Tá? Tem o site da ArtCountry Aí em cima Tá? Quem É Quiser Pode comprar na Mega Ou então já pede Pelo Pelo site Tá? Se não tiver ainda No No site Daqui a pouco Ou até mais tarde A Mônica deve colocar Tá bom? Agora é só colocar A cola aqui Travou? Ó Pra quem travou Gente Faz assim Sai Do face E entra de novo Tá? Que Às vezes funciona Fazer isso Tá bom? Ó Vou usar a cola branca Com as cores mesmo Tá? Vamos lá Isso Isso Isso, pessoal Vamos compartilhar Tá? Ó Vou colocar aqui Tem uns pedaços aqui Que estão sem cola Ó Já tá no site Ai que bom Porque até a hora Que eu entrei na aula Ainda não tava Então a Mônica Já deve ter colocado Gente Porque ela tá com uma Correria Por causa da Mega Eu achei que talvez Ela não ia conseguir Colocar Mas que bom Então já tá lá O valor do kit É 13 reais É, mas pra mim Aqui tá normal Viu, Rosana? Ó Oi, Elis Tudo bom? Elis Bettini Sobrenome De uma tia minha Bettini Tá? Deixa eu pegar Prontinho Deixa eu pegar uma Ó Esse papel é Michele É lindo Ó a Michele aí Que o pessoal tava perguntando Quem tinha ganhado Gente Foi a Michele Viu? Ó Certo? Aí sobrou essa parte aqui, né? Então o que que a gente vai fazer? Vou recortar um pedaço aqui E o resto eu vou tirar Com a lixa Deixa eu tirar aqui Eu gosto muito dos papéis Da Arte Fácil Viu? Tô doidinha pra ver os lançamentos Desse ano Lá na Mega vai ter, né? Mas se você não tiver papel de scrap Pode ser guardanapo Viu, meninas? Tá? E agora pra tirar o excesso Ó Eu gosto Quando eu trabalho com scrap Deixar secar bem Pra poder Lixar Pra não correr o risco De comer o papel, tá? Mas Como aqui a gente vai fazer Tô mostrando pra vocês Então eu vou Fazer aqui mesmo, tá? Fazer com ele Que eu acabei de colar Mas tá dando certo, ó Não tem Oi, Dri Tudo bem? Esse papel Eliane Ele é o papel de scrapbook Viu? Ele é da Arte Fácil Tá? E lembrando que quem compartilhar Vai ter a chance De participar do sorteio Desse Porta Chaves Tá? Então vamos compartilhar Convidando as amigas aí Pra gente poder ter mais gente participando A conexão tá prata Vamos esperar melhorar um pouquinho É, né, Tânia? São lindos Eu também gosto Tem bastante Trabalho com esses papéis Só tirar aqui Pode ser com Qualquer outra lixa, tá? Oi, Priscila Obrigada A Lúcia chegou agora A Archa compartilhou A Lene Festas também Muito obrigada Viu? Vamos ver se a gente Vai ter bastante gente Assistindo hoje Isso, Cristiane Obrigada, viu? Eu gosto muito Ó Ó como fica Certinho Tá vendo? Quando a gente faz com a lixa Fica bem bonito Ó Aí aqui nessa parte Eu também vou dar um sombreado Tá? Então vamos lá Vamos pegar aqui de novo Bem pouquinho de nada Vou só assim Dar uma sujadinha De leve Oi, Amélia Amélia é do Rio Branco Te encanta, Ivone? Ai, que bom Fico feliz, viu? Então eu vou dar uma sombreada aqui, ó Na parte aqui, ó Do encontro, tá? Tá dando pra vocês verem? Ó Do papel Com a madeira Ó Deu pra ver? Se eu sei a referência Eu não sei Sabia? Porque eu cortei Ah, tá aqui, ó Peraí SC 220 Cássia Ai, que bom, Marisa Que você gosta Fico feliz, viu? Obrigada, Marilene Não, não passei nada, Rose Só a tinta mesmo, viu? Esse pincel É o pincel pituá Tá? Mas eu acho Uma delícia Fazer sombreamento com ele Deixa eu melhorar Oi, Antô Antônia, não Eliane que chegou agora Eu tô lendo o seu comentário, Eliane Seja bem-vinda, minha querida Ó, a Rita Moraes Tá aí também Tá? Aqui, ó Também Eu vou usar Também vou fazer um Sobreado com ele, tá? Vou tirar aqui Tudo com esse mesmo pincel Tá bom? Ó Tá vendo, meninas? Tá dando pra ver? Só passando assim, ó Só com um pouco de tinta Não tem muito tinta aqui, hein? Só um choro Um choro de tinta Isso Obrigada, Eliana Por ter compartilhado Tá dando pra vocês verem Entenderem Vamos falando aí, viu? Senão, às vezes, fica um silêncio Mas é questão de treino, Eliane Tá? Mas tenta com esse aqui Dá pra fazer Sombreado até com a buchinha Às vezes é mais fácil Certo? Ah, obrigada, meninas Ó Certo? Ó Tá bom? Ó, já fiz o sombreado Aqui, ó É, Fáu Eu gosto de novidades mesmo Viu? Então Ficou claro isso pra vocês? Então tá Com esse pincel mesmo Tá? Agora a gente vai pintar os apliques Tá bom? Pra pintar os apliques Eu vou usar Esse cereja aqui Tá? Esse é da Acrylex Tá bom? Então eu vou deixar aqui Secando um pouquinho ali a peça E vamos pintar os apliques Os apliques O primeiro que eu vou usar É esse aqui, ó Pra vocês vai aparecer Ao contrário Mas vai estar ao contrário Só porque A câmera tá invertida Tá? Mas vamos lá Dá pra pintar com a buchinha Ou dá pra pintar com ele Eu vou usar ele mesmo Tá bom? Ah, obrigada, Eliane Obrigada Viu? Então vamos lá Ó Só bater, tá, meninas? Não tem segredo Ó Pega um pouco de Tinta E bate Ó como é que vai ficando fácil Tá? Tira um pouco do excesso A hora que você pegar aqui Ó Se sair muita tinta Né? Ó A Ateliê Penélope e Artes Também compartilhou, gente Obrigada Tira um pouquinho Ó Tá vendo? Então vamos lá Ó Só bater Tá vendo? Vamos lá Se tiver travando Meninas Saem Entra de novo Tá? É assim que funciona Se não tiver dando Pra vocês verem Tira os comentários Passa os dedinhos assim, ó Aí tira o comentário Aí dá pra ver direitinho E em quadrinho Pra bebê Também dá pra usar Esse love aqui Só que vocês podem usar Um tom mais Delicadinho Um rosinha Um azulzinho Um verdinho Fica bonito também Tá? Ó Dá uma olhada Vê o que vocês acham Ó É, Polly Ficou tudo borrado Sabe por que ficou borrado? Porque devia ter muita tinta Tá? Quanto menos tinta A chance de não borrar É melhor Tá bom? Muita tinta Vai borrar Tem que ser pouca tinta Essa cor aqui, Solange É o Cereja da Acrylex Tá? É esse aqui, ó Cereja da Acrylex Fica lindo Esse tom de vermelho Até a Mônica Da ArtCountry Fez uma Placa de café Com esse tom Ficou lindo, viu? Ó Agora a gente vai pintar Esse aqui, tá? Esse aplica aqui Então vamos lá Só pôr aqui Pega a tinta E bate, ó Dá pra fazer com a buchinha Tá? Mas como eu já tava usando Esse pincel aqui Vai ele mesmo Tá bom? Quase seco, gente Quanto mais seco Pra fazer estêncil Melhor Tá? Porque senão Borra mesmo Ó Tá vendo? Agora nós vamos fazer Esse aqui Só usando o pincel Pituar Tá? Ó Eu peguei Vou tirar um pouco Do excesso Lembrando, hein Que tem que compartilhar Pra poder participar Do sorteio Tá, gente? Então vamos compartilhar Chamando os amigos Pra assistir E aí vai ter a chance De ganhar Tá? Tá? Esse aqui é o pincel Pituar Tá bom? Pra quem tava perguntando E o outro E o outro pra fazer sombra Que eu tinha esquecido Pra vocês semana que vem Tá? Pra vocês Ficarem com água Na boca E morrendo de vontade Sueli Alves Compartilhou Obrigada Sueli Batista Também A Serafina Também E bom Também Eliane Também decoro Garrafas Eu fiz umas Eu fiz umas Até semana passada Pra um evento As garrafas Que eu fiz Já foram pra casamento Já foram pra outros eventos Fica super lindo Viu? Muito bem Então, ó Deixa eu ver Se já secou Deixa eu dar Vou dar só uma secadinha Pra poder passar Uma segunda mão Tá? Que eu quero eles Um pouquinho Mais Eu não sei Se vende os pinos Lá, viu? Vou ver com a Mônica Se vende, tá? Talvez se vender Os pinos Talvez seja Um pouquinho Mais caro Vai subir um pouquinho O preço Do kit Mas a gente Pode ver lá Tá, Solange? Obrigada, Letícia Ah, vai ser um prazer Conhecer você, Annalice Vai no No stand didático Outra que a gente Vai se ver lá Viu? Aparece lá Vou tá lá quarta E vou tá lá sexta Aí a gente vai se conhecer Dá um beijo Tá bom? Ô, Aisha Eu já fiz uma live De garrafas Se você procurar Nos vídeos Aqui da minha página Você vai achar Viu? Esses pinos Você encontra, Cristiane Ou em lojas De artesanato Ou em lojas De ferragens Tá? Você encontra Tá bom? Obrigada, Lucinete Lucinete Compartilou também Priscila Atida Também compartilhou Muito obrigada Vou passar só mais uma mão Tá, meninas? Que duas mãos desse vermelho Já é o suficiente Que ele tem uma boa cobertura Tá? Tá dando pra vocês verem aí? Tá, né? Pelo menos pra mim Parece que tá Vamos lá Vamos lá Que aí a gente já vai colar Daqui a pouquinho Isso Vamos ver se quem vai ser sorteada A peça Vai tá aí presente Né? No final da aula Prontinho Deixa eu fechar Ô, Maria Luísa Obrigada, viu? Por ter compartilhado Tá? Hoje a gente Vai Quem compartilhar Vai poder Participar do sorteio Dessa peça aqui Tá bom? A Lucinete Tá falando de Salvador Oi, Elisabeth Rashid Tudo bem? Sério, Alessandra Você só chegou agora? Oi, Janete Ó, essa cor que eu usei Pra pintar os que usa apliques Meu bem É... Essa aqui, ó Cereja, tá? Cereja da Acrilex Ah, obrigada, Elisabeth Por ter compartilhado Muito obrigada, viu? Deixa eu dar uma secadinha aqui Olha que lindo que fica, meninas Ó Deixa eu ficar aqui Deixa eu pôr aqui pra vocês verem, ó Fica bem bonito, viu? Esse vermelho é lindo Ah, obrigada, Leia Obrigada, Alessandra Olha, a Cristiane falou Que em lojas de material de construção Ou na Dayara, lá em Curitiba Muito bem Então, deixa eu tirar essas coisas daqui E vamos fazer a parte gostosa que agora Que é da vida, né? Ó Vamos pôr ele aqui, ó Pra quem chegou agora Olha como é que tá a peça Tá? Ah, obrigada, Janete Obrigada, viu? Rosemary Dantas também compartilhou Ó, o pessoal aí compartilhando Que bom, né? Bom, depois que tá pintado Aí você decide como você vai Ó, a Sônia Lacerda também compartilhou Obrigada, Sônia Né? Eu vou fazer igual o outro, tá? Então, ó Imaginei aqui Aí vocês usam a criatividade Vocês vão montando Falar Ah, aqui vai ficar bonito? Vai Ah, aqui não vai? Então vai mudando, né? Às vezes eu uso até fita crepe, meninas Às vezes, aqui atrás Né? Dos apliques Eu uso fita crepe Monto Ponho na parede pra eu ver Aí se ficar legal Aí eu termino de montar Tá? Não pode ser muito aqui embaixo Porque se for muito aqui embaixo Deixa eu melhorar a conexão Se for muito embaixo Aí não tem lugar pra colocar Os pininhos Então você tem que levar isso em consideração Tá? Então você tem que deixar um espaço Pra colocar os pinos Eu quero colocar a flor aqui Então eu tenho que Deixar um espaço pra colocar a flor aqui Tudo isso você tem que levar em consideração Na hora de Colar suas peças, tá? Então vamos lá Ah, obrigada, Ros... Obrigada, Melissa Você vai fazer esse também, Melissa? Quero só ver, hein? A Rosana compartilhou Tá? A gente vai colocar tinta Tinta não Cola, gente Não precisa colocar tanto Tá? Essa aqui é a cola branca Cascores Eu coloquei nesse potinho Porque eu achei Muito prático Colocar nesse pote Eu achei mais fácil Pra poder Usar Né? Ah, obrigada, Solange Obrigada Flaviana, onde você encontra os pinos? Em casa de material de construção Em casa que vende produto Pra ter zanato Em casa de ferragens Sabe? Essas madeireiras Que vende ferragem também Você encontra lá também, viu? É, eu faço muito isso, Tânia Muito Você não tem noção Como eu uso fita crepe Pra eu visualizar Pra ter ideia De como vai ficar Né? Bom, então vamos lá Então eu vou pôr Mais aqui Pra poder ter espaço Pra colocar minhas flores ali Certo? Aí é só Depositar aqui Que ele já vai colar Verdade, né? Ai, que bom, Rosane Que você tá gostando Seja bem-vinda Viu, minha querida É, Melissa Você vai fazer, né? Eu tinha certeza Você vai gostar, viu? Você não vai vir pra Mega, Melissa? Vem pra Mega Você vai ficar doida Aqui foi muito Deixa eu passar aqui Ó Oi, Marisa De Natal Natal é muito lindo Viu, minha querida? Já fui pra ir Duas vezes Amei Cidade linda Tá? Ó Aí a gente vai colocar aqui Presta atenção Pra ver se ele não vai ficar torto, né? Aqui sujou um pouquinho de cola Na parte de cima Eu já tirei Não pode ficar torta, tá? A bicicleta não pode Ficar caída Aí eu levanto um pouquinho Pra ver Pronto Eu vou estar, Janete No stand da Arte Country Tá? Dia Dia 12 e dia 14 Vou estar na quarta o dia inteiro E vou estar também na sexta o dia inteiro Tá bom? E nos outros dias eu vou pra passear Mas esses dois dias Eu vou estar no stand lá Fazendo umas peças pra vocês Viu? Obrigada, Elisângela Tá gostando, Maria? Que bom A Maria José falou que tá gostando da aula Fico feliz, viu? Ó Aí eu ponho Aqui Pronto Ó Já colou Tá vendo? Isso Vai lá me ver, viu? Vou esperar todas vocês lá E eu vou estar fazendo peça lá ao vivo pra vocês Vai lá pra gente se conhecer E pra vocês verem as coisas lindas Os apliques lindos que tem na Arte Country Vocês vão amar, tá? Bom Feita essa parte, gente É Quando eu uso papel de scrap Eu gosto de usar verniz spray Tá? Não passo verniz É Com pincel Eu prefiro verniz spray, tá? Então eu vou passar aqui um verniz Pra ir secando Esse daqui é rápido Vocês podem passar Da Filex Da Aquafix De qual vocês quiserem, tá? Eu vou passar o que eu tenho aqui Tá bom? Enquanto seca A gente faz as flores, tá? Prontinho Tá bom? Ah, obrigada, Márcia Seja bem-vinda aqui, viu? Primeira vez Então, toda sexta-feira nós estamos aqui, viu? Obrigada, Glória Por ter compartilhado, tá? Bom, então vamos fazer as florzinhas Vou mostrar pra vocês Essas aqui são flores de papel De papel, não São flores de feltro Lá da ArtCountry, tá? Oi, Ivone Ivone do Equador Seja bem-vindo, querida Um beijo pra você também, viu? Seja bem-vinda Ivone tá falando lá do Equador Consegue comprar pela internet, Elis É o site da ArtCountry Que no início da minha live No cabeçalho Eu coloquei o site lá, viu? A Elizabeth Rachid também é a primeira vez, né? A Sandra Theodoro também é a primeira vez Puxa vida A Janete também é a primeira vez Olha, um monte de gente que tá a primeira vez aí Então, sejam bem-vindas, viu? Ó Elas vêm assim Tá? Esse daqui, Angela Ele tem cheiro forte, sim Tá? É porque Ele Ele é um pouquinho brilhante, tá? Ele tem cheiro forte Porque ele é a base de solvente Ai, então Você acha Tânia Tomara que elas gostem E fiquem E assistam mais vezes mesmo Viu? É Convide suas amigas Pra assistir também, tá? Então, gente Olha Vem assim Tá vendo? Elas são de feltro Tá? É uma outra opção Todo mundo sabe que eu amo Flor de papel Eu sempre uso nos meus trabalhos Gosto muito das flores da Maria Elizabeth Que são lindas Mas também tem essa opção de feltro Pra fazer, tá? Ó Lá na Hortical Você vem em pacotes, tá? Acho que vem uns 10 Umas 10 pra vocês fazerem Não é caro, tá? No site também tem, tá bom? Então, ela vem assim Aí você Tira ela daqui, ó E tem várias cores, tá? Eu peguei essas duas cores Que é as cores que eu acho Que tem a ver com O trabalho da gente aqui, tá? Tem essas folhinhas também, olha De feltro Que já vem recortadas, olha Tá dando pra ver? Olha que graça que é Tá? Dá pra vocês comprarem no site Eu vou fazer aqui pra vocês verem, tá bom? Ó Então, vamos lá Não tem segredo, tá bom? Ó, a Bete também é a primeira vez Oi, Sandra Tudo bom? É 5 reais Olha aí O pacote com ela pronta, né? Com 10 prontas Mas se vocês comprarem elas assim pra fazer Eu acho que é um pouco mais barato, viu? E aí vocês podem fazer Não é difícil, não O pacote com ela pronta Eu acho que é 5 reais Mas vocês podem comprar pra fazer Lá na Mega vai ter E no site deles Acho que tem também Não tem recortado? Acredito que deve ter recortado, viu? Deixa eu só abaixar aqui a minha cola aqui Que só tem um pouquinho Horrível quando a cola tá no final, né meninas? Maria Lúcia compartilhou também Bem, obrigada, viu? Ó, gente Então não Vou fazer pra vocês, tá? Não tem segredo, tá bom? Ó É só enrolar Isso No site da Articautry, Eliane O site tá aí no início da página Tá? Ó Pra quem comprar o kit Dessa placa As florezinhas já vão prontas, tá? Vão duas flores Ah, a conexão ficou fraca Oi, Zulka Boa tarde Tudo bom, minha querida? Deixa a conexão melhorar Pra quem trabalha com feltro Essas flores ficam uma graça também, viu? Depois lá no site Vocês podem fazer pedido também, tá? Pronto, ó E vai virando Vai virando Ó como é que já formou a florzinha Tá dando pra vocês verem? Acho que dá, né? Não sei se tá dando pra ver, ó O kit, Elizabeth É 13 reais, tá? É 13 reais, tá bom? Aí o que a gente faz, ó Aqui tem um pedacinho assim, ó Redondinho aqui A gente coloca Cola Ih, só a Sueli me ajudando Obrigada, viu Sueli? Aí eu uso essa cola de silicone Pode usar outra cola que você tiver Eu gosto dessa de silicone Mas pode ser cola quente Ó Tá pronto, ó Dá pra ver, meninas? Será que vocês estão vendo? Eu queria, eu acho que eu vou pegar uma coisa escura Aqui pra mostrar pra vocês Pronto, peraí Deixa eu ver se dá pra ver assim Ó Olha aí Deu pra ver, né? Vai me dizer se vocês estão conseguindo ver ou não É uma rosinha, tá vendo? Fica bem bonita, tá? Me fala aí se vocês conseguiram ver Agora a gente vai fazer essa aqui, ó Esse tom aqui Mesma coisa, tá? Só enrolar, tá bom? Ó Deu pra ver, né? Ah, então tá bom Estão me mandando uns corações aí E assinar o que deu pra ver, ó Ah, legal Ó, a Ludivina compartilhou A Zucca também Obrigada, meninas Ó E vamos enrolar, ó Ai, que bom Tá vendo? Agora aqui é a mesma coisa, ó Enrolou Põe um pouquinho de cola aqui Ó Coloca aqui Cola Pronto Tá pronto Ó O kit, Elisângela É pra fazer a peça É o kit dessa peça aqui Tá vendo, ó Você pode comprar o kit E fazer a peça em casa Tá? O kit Tá no site Da Art Country Tá? Isso Obrigada, Sueli É o kit da aula Sem os pinos E sem o papel O resto vai tudo Vai até as flores As duas flores E as duas folhinhas Tá? Ó Aí o que que a gente faz? Com essa cola de silicone Mesmo Tá? A gente vai colar mais As folhinhas Tá? Deixa eu pegar mais uma folhinha aqui Ai, que legal As tias da Renata Estão assistindo Em Minas A Rose e a Miria Sejam bem-vindas Ó Eu tenho um monte Dessas folhas Tá vendo, gente? Aqui, ó Que eu pego lá também Na Art Country Antes de fazer parceria Com a Mônica Eu já usava As peças dela Viu? Então, Zulca Agora não sou eu Que tô vendendo Né? Eu achei melhor Pessoal Compra direto No site Tá? Porque às vezes Na hora de calcular O frete É meio complicado Então é mais fácil Porque as pessoas Já podem ver Tá? Então no site mesmo Elas já acham Tá? Vou pôr mais aqui Pra vocês verem Tá bom? Então quem quiser os kits Compra direto No site Tá? Ó Só colocar aqui E colocar As folhinhas Tá bom? Então pra colar A mesma coisa Ó, gente A cola de silicone Ou cola quente Ou cola instantânea Tá? O que vocês preferirem Tá bom? Vou colocar Essa branca aqui Vou colocar Essa outra aqui Mas é fácil Zucca Pra comprar E você mora Aqui pertinho Ó Certo? Aí eu coloco aqui Ó, embaixo As folhas Tá dando pra vocês verem? Deixa eu ver Tá, né meninas? Coloca a florzinha A folhinha aqui E vamos pôr a outra Ai, que bom Alessandra Ó, de São Luís No Maranhão Que longe daqui, né? Eu tô em São Paulo Alessandra Ó Aí eu coloco aqui Tá vendo? Ó Olha que graça Elas ficam bem bonitas Tá vendo? Ah, Amélia Sua primeira vez? Seja bem-vinda Eu também não gosto muito De cola quente Tânia Por isso que eu gosto De usar cola de silicone Viu? E agora Aqui, ó Eu vou colocar Umas pérolas Ainda aqui, tá? Pra ficar bem delicadinho Aqui nessa parte Aqui, ó No encontro Dos lacinhos Aqui no varal Ó Não sei se dá Pra vocês verem, ó Cadê? Tá dando pra ver, ó? Vou colocar Um pinguinho de cola Aqui Um pingo de cola Aqui Um pingo Aqui Ó Aqui Aqui E aqui Certo? É, eu vou falar Pra Mônica Solange Se dá pra fazer isso, né? Se dá pra colocar É, então E com a cola de silicone Eu não tive problema Se você colocar O tanto certo, né? Ó Aí a gente coloca aqui As pedrinhas Meia pérola, tá? Ó Certo? Ó como que já ficou Mais delicadinho Tá vendo? Ah, Marli Seja bem-vinda Obrigada, Vanessa Aqui na roda da bicicleta Tá vendo? Ó Dá pra gente Colocar também Né? Pra quem não quiser Pérola Quiser colocar Extrasse Também dá pra Colocar Tá, meninas? Aí aqui na roda Da bicicleta Eu vou colocar Uma pérola Um pouco maior Tá? Ó Tirar um pouco Do excesso Aqui Ó Aí a gente Coloca a pérola Maior Tá vendo? E já dá Um charme Maior, né? No trabalho Pronto Ó Olha aí E aí O que vocês acharam? Só falta colocar os pinos Aqui que isso é função Do meu marido Tá vendo? Olha aí É as pérola Você sabe, né, Zucca? Que eu amo pérola Mas se você não quiser usar pérola Você pode usar outra coisa Tá? Pode ser extrase Mas Amo usar pérola Nos trabalhos Eu acho que dá um charme Especial Tá? Ficou legal, né, meninas? Olha aí Que graça Tá vendo? Então tá Então quem compartilhou Né A aula Ou assistir Vai compartilhar Vai ter a chance De Participar Do sorteio Tá? Gostou, Michele? Gostou, Rose? Ai, que bom Fico feliz, viu? Fico muito feliz Ó o solzinho Que tá batendo aqui Ficou legal, né? Ó Deixa eu levantar ela aqui Pra mostrar pra vocês Tá vendo? Ficou bem bonita, né? Ó Essa aqui ficou Um pouquinho Não ficou diferente, né? Tá quase igual Só a cor da rosa Que eu mudei Ah Obrigada, Noelza Por ter gostado Obrigada, Eliane Por ter compartilhado Viu? É um prazer Ter vocês aqui Tá? É Às vezes o frete Por causa da distância É um pouco Caro mesmo Viu? Mas às vezes Vale a pena De repente Vocês podem pegar Mais do que Um kit Pegar outras peças E aí Vale a pena O valor do frete Pelo preço, tá? Porque o preço Né? Não tá caro Eu acho Treze reais Nesse kit aqui Eu não acho Que tá caro não Acho que tá um preço Muito bom Tá? Deixa melhorar Ai, que bom Que você gostou Melisa Que bom Viu? Isso Faz, Sueli Assim que o seu kit chegar Deve tá pra chegar Você faz Viu? Obrigada, Kátia Obrigada, Le Maria Helena Também gostou Adriane Obrigada Viu, meninas Por terem gostado Então, olha Não esqueçam De que Se vocês quiserem Vocês podem fazer Algumas Outras Aulas Comigo Obrigada Jussara Oi, Mônica Ó a Mônica Pimenta Aí, ó Da Art Country Mônica As meninas Estão perguntando Se tem como Colocar no kit Os ganchinhos Opcional Viu? Dá Dá pra fazer Em outras peças Viu? Elas estão querendo Isso Dá pra reunir O pessoal Pra pedir Porque aí Sai um pouquinho Mais em conta Né? Aí depende Do material Que você usar Viu? Ô, Elisângela Aí você vê O material O tempo Que você usou Você põe tudo No papel Né? E tem que ver O tempo também Que você usou Pra fazer Quanto tempo Ó, esse ganchinho Aqui, ó Eu usei esse daqui Mas você tem Aqueles outros Né? Que também Dá pra colocar No kit, né? Pras meninas Ô, Juliana Você chegou agora Que pena Mas vai ficar Disponível Aqui na página Viu? Então, algumas Querem com Com os pininhos Mônica Se der pra colocar Oi, Vera Bom final de semana Viu? Pra você Ó lá Mônica falou Que dá pra colocar Os pininhos Sem alterar o valor Olha aí, gente Agora vai, né? Viu? Olha que bom Tá? Mônica Ela da ArtCounting Falou que dá Pra fazer isso Então, o site Já tá aí No cabeçalho Do Do meu Da minha live Tá? Marilda As nossas lives Estão toda Sexta-feira Às três da tarde Tá bom? Todas as sextas E agora Lembra que eu falei Pra vocês? Ó Semana que vem Na quarta-feira Às tarde Eu vou dar uma aula online Ensinando essa técnica Aqui, viu? Ó lá A Mônica Falou que vai vender Na loja Também o pacotinho Com os dez pininhos Tá? Pra quem quiser Quem tiver interessado Em fazer essa aula Me manda mensagem Que eu passo Alguns detalhes Pra vocês Tá? E eu vou dar aula Também no dia seis De julho Desse gaveteiro Aqui forrado Com tecido Viu? Tá? E aí Se vocês quiserem Fazer as aulas É só me mandar Mensagem E tem as aulas Também das caixas Que eu já fiz Tá bom? E aí Se vocês quiserem Fazer essas Essas aulas Me manda mensagem Tá? Quem fez Gostou Tem algumas meninas Aqui das aulas online Tava aqui A Cristiane A Elisandra A Sueli A Maria Tá? Ó lá A Mônica Também colocou O site aí Tá bom, gente? Oi, Stephanie Querida Tudo bom? Ó lá A Kátia falou Que o preço da aula É super justo Tá? Então eu espero vocês E vamos fazer o sorteio Da peça aqui, ó Ó lá A Sandra disse que Comprou os kits hoje Pra mandar os pinos Ai, que legal Tá vendo? As folhas de feltro Que eu usei Elas são pequenas Acho que é uns Dois centímetros, Mônica Não tenho certeza Deixa eu medir aqui Pra vocês Peraí Deixa eu ver se eu tenho aqui Se dá pra medir É dois centímetros e meio Viu? O tamanho da Da folha de feltro Tá bom? Então vamos ver Quem vai ganhar Essa placa aqui, meninas Vamos ver Tá tudo aqui, tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui O A caixinha com os nomes Tá aqui, hein? Vamos ver quem vai ganhar Tá? Ó, tá tudo aqui os nomes, meninas Ó Tudo pequenininho aqui, tá? Isso Dois centímetros Aí a Mônica tá explicando Pra vocês Olha, quase duzentas pessoas compartilharam nossa live Olha que legal Você quer, Isabel? Quem será que vai ganhar, hein? Ai, queria tanto que fosse alguém que estivesse assistindo Pra gente comemorar junto aqui Quem assistiu Quem assistiu na semana passada E já compartilhou, hein? Quem? Será que tem gente aqui? Algumas eu sei que estão assistindo Que compartilharam semana passada E estão por aqui Ó Deixa eu pôr aqui dentro Gente Vou pôr a mão aqui, hein? Vamos ver Quem será essa aqui, ó Nem vou baixar, tá? Ai, eu não sei se essa tá assistindo, ó Célia Plínio Souza Será que ela compartilhou? Ó Vocês conseguem ver? Ó Célia Plínio Souza Quem será, hein? Será que ela compartilhou? Vamos dar uma olhada rapidinho, meninas? Deixa eu ver se meu computador tá ligado aqui Vamos ver se ele tá ligado ainda Se eu consigo ver Peraí Vamos ver Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó Falou seu nome? Não, Isabel Ai, meu Deus Vamos ver Vamos ver Peraí Deixa eu entrar aqui Que aí se ela não tiver A gente já Confere, tá? Deixa eu achar o nome dela aqui, ó Célia Plínio Souza Aqui Vamos ver Vamos ver, Noélzia Quem sabe, né? Eu acho que ela não tá Assistindo, não Vamos ver Porque eu não lembro de ter visto algum comentário dela A nossa aula Foi no dia 16 Foi? Vamos ver se ela compartilhou 21 Vamos ver Ela tem algumas aulas compartilhadas Agora eu não sei se tem a nossa aqui, né? 21 Vamos lá 20 de julho Vamos ver se ela compartilhou Foi no dia 16 Se eu não me engano 20 Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver 19 16 Eu tô achando que não Peraí Vamos subir um pouquinho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ela não tá assistindo a nossa aula hoje Ela não compartilhou, meninas É É É verdade, né, Zuka? Vamos ver Ela não compartilhou Vamos procurar outro aqui Vamos ver Vou sortear de novo Gente, olha aqui Ela tava assistindo Agora pouco, hein Solange Fiore A Solange tava assistindo No início da aula Que ela falou comigo Tenho quase certeza Ó Tomara que ela tenha Compartilhado Será que ela compartilhou? Solange Tá por aí? Vamos ver Se ela tiver compartilhando Eu vou ficar feliz, hein? Solange Fiore Fiore Vamos ver Cadê? Será, Solange? E você compartilhou? Eu sei que ela tava aqui no início da aula Ela tava Tenho quase certeza, gente Que ela sempre assiste as nossas aulas E ela faz umas peças bonitas também A Solange, hein? Vamos ver Vamos ver Ih, tô achando que ela não compartilhou, hein, Solange Ela não compartilhou, gente Deixa eu ver Ela não compartilhou Vocês acreditam? Vamos de novo? Travou pra vocês? Travou pra vocês ou não? Vou sortear a outra Ai, que pena, hein, Solange Ai, que pena, hein, Solange Ó, último compartilhamento dela Foi no dia 6 de junho Não foi a Solange, hein E ela tinha chance de ganhar, ó Tá vendo, Solange? Tá vendo, Solange? Será que agora vai? Vamos ver Sueli Porque a gente pega o nome de todo mundo que deu seu comentário Vamos ver Vamos ver se ela compartilhou ou não Também não, viu, gente? Ó, o primeiro compartilhamento dela é do dia 13 Ih, tá difícil, hein? Tá difícil Ó, vou mais uma, gente Adriana Alves Ó, deixa eu mostrar pra vocês Adriana Alves Vamos ver se essa compartilhou Gente, se der, depois eu entro de novo Devia estar online mesmo, né? Pra poder ganhar Mas a questão é Adriana Alves Deixa eu ver se é essa aqui Ela é artesã Vamos ver 12 de junho Também Ai, gente Não compartilhou, não Eita, nós Vamos ver Vamos ver essa aqui Hoje tá difícil, viu, Aisha? Ó Sandra Ressel Mas eu mexi, gente Eu fico mexendo aqui, ó Sandra Ressel Vamos ver essa Ressel Vamos ver Se essa vai Tá difícil, gente Vamos ver Se essa compartilhou Uhum 20 de junho Vamos ver quem mais 17 Vamos ver 17 Também não compartilhou Meu Deus do céu Ó Tô pegando aqui do fundo, hein, gente Vamos ver se uma de vocês vai estar aqui, ó Nara Silva Também Eu não lembro dela estar assistindo aqui Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Às vezes, só quem compartilhar, eu não consigo Pegar só o nome dessas pessoas Então eu pego de todo mundo Que participou de alguma maneira Porque o Facebook não me mostra todos Ela também não compartilhou Gente Tá difícil, hein? Vamos ver Vamos ver Queria tanto que fosse alguém que estivesse assistindo, gente Vocês não tem noção Ó Gente, olha quem foi Patrícia Rachid Eu não consigo, Zucca Então depois você me explica, viu? Ó A Patrícia Rachid Artesã lá do Rio de Janeiro Hoje ela não tá assistindo Será que ela compartilhou? Não sei não, viu? Deixa eu ver Patrícia Rachid Tá aqui a Patrícia Mas eu tô achando que ela não compartilhou não, viu? Deixa eu ver a Patrícia Eu sei que ela sempre assiste Às vezes ela tá aqui Não assiste na hora, mas assiste depois Vamos ver o dela aqui É, pode ser mesmo E aí eu não consigo ver, né? Se ela não é minha amiga É verdade, viu? Vamos ver Se ela compartilhou Vamos ver Vamos ver Gente Tá difícil, hein? Vamos ver Vamos ver Dezessete 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 Dezesseis Vamos ver Eu acho que ela não compartilhou não também, viu, gente? Então eu vou fazer o seguinte Olha Eu vou perguntar É, geralmente dão chance mesmo pra outras pessoas, né? E aí eu vou perguntar então pra Zuka Que tá assistindo aí a gente Como faz pra pegar só quem compartilhou Aí vai ser mais fácil Eu entro ao vivo pra fazer outro sorteio Então a gente vai ficar aqui duas horas tentando achar alguém, tá? Porque aqui tá todo mundo que comentou Que participou da aula, tá? Então eu vou perguntar pra Zuka como é que faz E aí eu volto ao vivo só pra fazer o sorteio da peça Tá, meninas? Mas é isso aí, tá bom? É, então, olha Tem um monte de gente que compartilhou Porque senão eu vou ficar aqui duas horas E prendendo vocês Tá? Porque aqui tem muito nome Muito nome Tá bom A Thelma pediu pra fazer só mais um Gente Vamos testar, tá? Ó Vou pegar um aqui O nome aqui do meio, tá? Pra quem quiser É que eu tô com medo de ficar perdendo o tempo de vocês Viu? Ó Agora eu peguei esse aqui Chama a Sônia Carbonaro Vamos ver, tá? Vou ver É o último aqui Vamos lá Sônia Carbonaro Vamos ver Se ela compartilhou Foi um prazer Viu, Rosemary? Chegou agora, Sharon? Sharon Vamos ver se a Sônia compartilhou Vamos ver também se ela é brasileira, né, gente? Se ela não for brasileira Mas acho que é, sim Ela faz artesanato Mas ela também não compartilhou, viu? Porque o primeiro postagem aqui na página dela Ela é do dia 31, tá? Pode ficar sorteando até sair seu nome, Zucca? Vocês que sabem Senão vocês vão achar que é chato Ó Dirce Webbers Será? Tu faz tum-tum, Sônia? Vamos lá ver Peraí, esse aqui Gente Dirce Webbers Pode? Então tá Ah, então vamos ficar aqui Até aparecer alguém, tá? Até caíram os papéis aqui, ó Vamos ver Porque eu não sei porque é que apareceu tanto nome aqui Deixa eu ver Ah, ela não... Nada dela é público, viu? Vamos lá Gente, ó Tá bom Então vamos lá Ana Maria Rivera Castilho Vamos ver Se a Ana tá Ana Maria Olha, gente Viu o que acontece Quando a gente não compartilha? Olha quanto a gente Perdeu, hein? De participar, né? Castilho Pronto Vamos ver Ah, ela mora em Guarulhos? Vamos ver Se essa aqui for de Guarulhos Vamos ver Vamos ver se ela compartilhou Ah, deixa eu até deixar separado Se ela compartilhou Gente Vocês não vão acreditar Ela também não compartilhou, não Meu Deus Ó 17 de junho E depois vai pra hoje Que ela fez compartilhamento É, Flaviana Porque às vezes Se é só com amigos Eu não consigo ver, viu? Ó Vamos pegar mais um Sibeli Malzone Será que ela tá aí? É a Sibeli? Sibeli Malzone Tem o pessoal que assiste Há tanto tempo, né? Quem tá bravo aí, hein, gente? Dá uma raiva, né? Vamos ver Se a Sibeli Ganhou Vamos ver Vamos ver Ela é artesã também Mexe com o artesanato Vamos ver Vamos ver 16 de junho Ela também Ela também não compartilhou Gente Ó Vamos fazer o seguinte Tempo A gente não pode ficar Perdendo, né? Tem gente que tá brava aí Tá saindo umas carinhas bravas Entendeu? Ó Vou sotear mais um aqui Tá, gente? Ó Tem duas aqui, hein? Vou pegar uma aqui, ó Tá? Tem duas Tem duas aqui na minha mão Tá? Ó Rosana de Bones Eu acho que essa Tava assistindo também Não sei se ela compartilhou A Rosana Você tá amando, Lé? Vamos ver a Rosana Se ela tá aqui Vamos lá Rosana de Bones Se eu não me engano A Rosana É de pé grande Vamos ver se ela compartilhou Ela sempre tá assistindo Ah, comprou, Solange Seis kits? Que bom Parabéns Não Sorteei o outro já, gente Tomara que a Rosana Tenha compartilhado Vamos ver Tá divertido, né, Neiva? Ai, gente Eu queria sortear pra alguma Que estivesse assistindo Vamos ver se a Rosana Assiste Eu não sei se a Rosana assistiu hoje Mas ela sempre assiste Então vamos ver Se o da semana passada Ela compartilhou Vamos ver Opa Peraí Não Você entrou já E viu Da Rosana Gente Se ela não compartilhou Ela sempre tá por aqui Deixa eu ver Gente Tô achando que ela também não compartilhou Não acredito Sério Sério, Rosana A Rosana Tá sempre Ela não compartilhou Gente Ó Então é sério, tá? Eu vou só chamar a Azuca Pra eu saber exatamente O que eu tenho que fazer E depois Eu entro e sorteio pra vocês Ainda hoje, tá? Eu entro Espero o pessoal chegando Tá bom? Tá? Porque, olha Sem brincadeira Eu não achei aqui da Rosana Só se ela compartilhou Não compartilhou pro público Mas assim Os dela é tudo pra público É Deixa eu ver Se tem mais aqui Ela não compartilhou mesmo Gente Tá? Não tem jeito Tá bom, meu amor? Então eu vou Eu vou chamar a Azuca Daqui a pouco Ela vai me Me dar um toque De como que eu faço Pra pegar só quem compartilhou Tá? Mas eu sei que tem nome aqui De o pessoal que tá aí Tá? Tem que ouvir Alguns nomes aqui Só que eu não posso Pegar, né? Tem que ser quem Na hora do sorteio mesmo Né? Tá bom, meninas? Daqui a pouco Eu volto Tá? E mostro pra vocês Tá bom? Um beijo Obrigada Tá? Não esquece Quem quiser os kits Entra lá no site Dart Country E não esquece de Isso Tem que ser em modo Modo Público Tá? Tá bom, Renata Eu aviso Tá? Vai ser um pouquinho Mais tarde Eu vou esperar Meu marido Chegar Aquele que Gosta de mexer Com esse negócio De computador Eu não sei direitinho Mas a A Azuca me explicando Eu já Imprimo Corto E entro pra sortear De novo Tá bom? Vou até jogar Todos esses papéis Aqui no lixo Porque não adiantou nada Tá bom? Um beijo Um beijo Fabi Um beijo Um beijo pra todo mundo Um beijo Michele Tá? Obrigada por ter ficado Comigo até agora Tá bom? Vai lá Melisa Depois você volta Um beijo Aisha Um beijo Pra todo mundo Tá? Obrigada pela paciência Espero que vocês tenham gostado E vamos continuar fazendo artes Porque fazer artes É bom demais Né? E quem tiver interesse Nas aulas Não esquece Me manda mensagem Em box Aqui pela página mesmo Que eu passo os detalhes Vai valer a pena Primeira aula Que a gente vai ter Semana que vem Já vai ser na quarta-feira Às duas da tarde Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Até daqui a pouquinho Tá bom?